Solta devagarzinho no chão. A cabeça deles pode dar traumatismo até mesmo. Pegou! A gente não tem medo. A gente não tem medo. Você vai ver a morte, né filho? Não tem medo. Você chama o Bel e eu? Passando filmes. Você tem um pecado. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Já, 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 já... Vamos lá. 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 Por favor. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau.